E aí, tudo bom? Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal, no mercado, né gente? Sábado, eu e Isla saímos pra... Amor? Eu e Isla saímos pra dar um passeio, mas antes a gente passou aqui no mercado pra pegar algumas coisas porque fica do lado da onde a gente vai, né? Que no caso é a churrascaria. Então a gente passou aqui pra pegar umas coisas rapidinhas pras marmitinhas dessa semana, né? Vou mostrar pra vocês. Não posso pegar muita coisa porque senão a gente vai ficar com um trambolhão pra levar ali pra churrascaria, né? Mas eu vou pegar um milho, ó, pelo menos um. E aí a gente tem que pegar alho também. Vamos pegar uma sardinha também, essa daqui da coqueiro. Pega aqui, amor. Tá 5 reais. Tem essa daqui da 88 também, nem sei como é que fala 88, sei lá. Só que ela é ralada. Não sei se presta não. A gente vai levar da coqueiro. Ela falou que tá com saudade, que eu nunca mais fiz o bolo de limão, ó. E é essa massa aqui. Eu vou levar. Ai, tinha uma outra também da Apt que a Aline, minha amiga, compra, só que eu não lembro qual que é. Depois outro dia eu compro. Vou levar, mozão, seu bolo. Agora eu vou pegar o alho. Tá 18,90. Tá bom o preço. Lá no Mercado Paior de Casa tá quase 40 reais. Nossa, a cebola, gente, 10 reais. Jeová. Ai, queria pegar a banana também, mas eu não vou pegar não, senão a gente vai ficar com a sacolona gigantesca. Peguei aqui o nosso alho, ó. Deu 344 gramas, aí deu 6,50. Foi bastantinho até. Agora eu vou pegar pelo menos um peito de frango. Vou levar essa peça aqui de cupim, gente, porque eu tô com vontade de comer cupim. Então vamos levar, né? Ó, aqui tem um quilo, 118. Aí tá 36 reais. Ó, o peito de frango da Mister, ó. Ui, Jesus. Tá 14,90. Então eu vou levar dele. Que aí é o quilo, né? Levar um só. Aí eu tô vendo esse peixe aqui, mas eu vou ver o preço pra ver se eu vou levar. Tá sem o preço ali no lugar. Chegamos na churrascaria. Vim aqui no banheiro bem rapidinho lavar minha mão. Pra gente começar a comer. Vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Tá meu pratinho. Eu peguei três tipos de... quatro tipos de sushi, né? Dois ovinhos, um palmito, um champignon. E agora vamos ficar nas carnes, né? Eu falei rápido, gente, porque o garçom chegou aqui bem na hora. Eu fiquei com vergonha. O mozão já tá ali, comendo uma carninha. Aí eu peguei já um pedacinho de picanha também. Agora eu vou ficar mais mesmo só na carne. E um coraçãozinho também que eu gosto. E hoje quem bancou o nosso mercado e a nossa churrascaria também foi a Beach Bra. E eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu encontrei uns jogos novos, gente, que são perfeitos. No outro vídeo eu mostrei pra vocês o jogo do Trevinho, né? Que é um dos que eu descobri e ele é perfeito. Acho que é o meu preferido, mas aí eu descobri esse daqui também que eu adorei, gente, ó. Aqui a gente escolhe o valor que a gente vai jogar. E escolhe como que vai ser o campo minado, ó. Tem menorzinho também. Tá vendo? Só que aí é mais difícil. Aí eu normalmente deixo nesse daqui, que é o 5 por 12. Aí aqui, ó, você inicia. Aí você precisa colocar o cavalinho, tá vendo o cavalinho aqui, ó? Em uma casinha e por cada fileira. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Não apareceu a bomba, apareceu a bandeirinha. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Aí é assim, tem que abrir uma casinha em cada fileira. Aí cada fileira tem sua multiplicação aqui do valor que você jogou, tá vendo? Vou mais uma. Normalmente eu abro umas 4, 5 fileirinhas, ó. Vamos... Oxi! Ó, tá vendo? Eu joguei 10, já fiz 23, tá vendo aqui? Agora eu vou mais uma. Ó, aí tá vendo? Já fiz 29. Vou recolher aqui. Ó, vitória 29, 3. Lembrando que eu joguei com 10 reais só. E aí, esse jogo é esse daqui, ó. Courier Sweeper. Não sei exatamente como é que fala. Ele fica aqui embaixo, ó. Tem os jogos, os primeiros. Aí tem esses aqui, ó. Que são os slots. É esse terceiro aqui, tá vendo? Que tem uma engrenagem vermelha. O do Trevinho é esse aqui, ó. O Patrick's Magic Field. Vou jogar pra vocês verem também. Ele é maravilhoso, gente. Eu amo muito. Eu coloquei uma partida aqui, ó. 10 reais e uma bomba só. Aqui você escolhe quantas bombas vai ter no quadrante, entendeu? Eu coloco uma, que aí fica mais fácil. Aí a gente vai abrindo as casinhas. Ó, tá vendo? Joguei com 10, já tô com 12. E aí, assim, quanto mais bomba você coloca na tabela, mais multiplica. Só que aí é melhor sempre ir com uma só, que é mais fácil, entendeu? Aí já recolhe aqui o valor. Onde é que a bomba tava, tá vendo? Aí deu tudo certo. O mínimo pra você jogar, ó, é 1 real, gente. Por isso que eu sempre falo. Começa com um pouquinho, tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz saque. Tá vendo aqui em cima, ó, esse cartãozinho vermelho? Você clica nele. Aí vai abrir a aba de depósito. Já explico pra vocês sobre o depósito. Vamos pro saque primeiro. Tá vendo aqui, ó, retirar? Pronto. Aí aqui você vai colocar o valor que você quer retirar, por exemplo, 100 reais, tá vendo? Aí você clica aqui na imagem do Pix e vai abrir assim. Aqui você tem que pôr o seu nome completo da sua conta. Seleciona se o seu Pix é CPF, telefone ou e-mail. Aí vamos supor que é CPF. Aí você preenche aqui o seu CPF, seu WhatsApp. Clica em enviar. Aí vai chegar um código de segurança no seu e-mail. Você coloca o código que chegou e pronto. O dinheiro cai na sua conta bem rapidinho, né? Pra depositar a mesma coisa. Ó, vem no cartãozinho vermelho. Aí já abre aqui a aba de depósito. Eu recomendo pra vocês sempre depositar 20 reais, tá bom? Que é o menorzinho. Com 20 reais vocês já conseguem começar a jogar tranquilamente, ganhar. Tem jogo que você consegue jogar a partir de 50 centavos. Então não precisa você depositar esses valores mais altos. Ó, tipo 50 reais ou 100 reais, ele dá 50 reais de bônus. Só que aí depois você tem que destravar nas jogadas, entendeu? Esse bônus. Então é sempre bom começar pelo menorzinho, que é os 20. E aí você vai jogando de pouquinho, né? Aí aqui, como eu tava falando, ó, você seleciona 20 reais. Aí você clica aqui em depósito. E já vai abrir a tela de conformação com QR Code ou Copia e Cola. Pra você fazer o pagamento. E já cai no jogo também na hora. Você já consegue começar a jogar. Agora eu vou sair aqui da minha conta pra mostrar pra vocês como se registrar, tá? O link de registro vai estar pra vocês na descrição do vídeo. Aí vocês cliquem aqui, ó, no botão vermelho. Escrito criar conta. E você preenche o seu celular. Uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho que explicar pra vocês, eu sempre deixo claro lá no Insta. Aqui no celular vocês coloquem o DDD e o número, tudo junto. Não precisa colocar espacinho e nem tracinho, tá? Porque senão vai dar erro. Aí aqui vocês coloquem o e-mail, a senha que vocês querem. E vai preencher aqui as letrinhas e números que tiver no corre. Aí clica em criar conta e pronto, a conta vai estar criada. Mas quando você for entrar de novo e quiser, né, entrar, não precisa criar conta. É só não autenticar-se, ó. Ou aqui em cima também no azulzinho, tá vendo? Agora eu voltei aqui pra minha conta pra dar mais uma dica pra vocês. Que é esse jogo aqui, ó, o Look Color. Deixa eu abrir. E ele funciona assim, gente. Tem o grupo lá no Telegram, onde você recebe os sinais várias vezes ao dia, pra você acertar a cor que vai sair. Sabe o joguinho da Coloriz? Pois então, a Beauty Bride é da mesma plataforma da Coloriz. Só que aí agora, tá tudo aqui, entendeu? Tem esse jogo e mais outros. Lá na Color tinha só o das cores e o do aviãozinho. Aí aqui tem mais opções. E aí tem o das cores também. E também tem o grupo do Telegram. E eu vou deixar pra vocês o link do grupo na descrição. Porque além dos sinais, né, pra gente acertar aqui as cores no Look Color, eles enviam link de bônus também, várias vezes ao dia. Ensinam várias estratégias pros joguinhos. Então é bem legal o grupo. É bem importante fazer parte. Faz muita diferença. Dia seguinte por aqui. Hoje nós vamos fazer a decoração do nosso quarto. Ai, nem acredito, gente. Até que enfim, né? Agora a gente já comprou a plantinha. Já comprei o suporte também. Eu só preciso pintar a moldura dos quadros. Mas ontem a última coisa que eu falei pra você foi sobre a Beauty Bride, né? E assim, gente, a Beauty Bride tá fazendo muita diferença na minha vida. Desde quando eu comecei com a Color, né? Que como eu falei pra vocês, eles são juntos, né? São o mesmo pessoal que fez as duas plataformas. E aí vocês já viram. Tante coisa que eu consegui conquistar. E eu indico muito pra vocês. É uma plataforma verdadeira. Eles pagam direitinho. Mas como eu sempre falo, é uma plataforma de jogos, né? Então a gente tem que jogar com responsabilidade. Por isso que eu falo pra vocês. Comecem com pouquinho. E joguem também a partir de pouquinho, entendeu? Já não bota 20 reais e já vai jogar os 20 reais toda de uma vez em um único jogo. Começa ali jogando com um real, entendeu? Dois, aos pouquinhos. Tá certo. Que estão conseguindo também fazer um dinheirinho. Comprar alguma coisinha, né? Pra dentro de casa, conquistar alguma coisa que queria. Vale a pena, tá bom? Você conhece a plataforma. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. O link de registro. Um link de bônus. E também o link do grupo lá do Telegram. Porque igual eu falei pra vocês, faz muita diferença a gente participar, tá? Principalmente os sinais lá do jogo Look Color. E também os bônus que eles mandam lá diariamente. As coisas aqui no quarto estão assim. Uma bela de uma baguncinha. Que tem umas roupinhas que eu preciso guardar. Estavam ali em cima da penteadeira que eu usei ontem à noite. Pra ver o que eu ia vestir. E aí agora eu preciso guardar elas. A gente vai trocar a roupa de cama hoje, né? Só que não vai ser agora. Vou só dar um jeitinho. Porque a gente vai colocar as coisas ali. Então depois eu arrumo. Aí pra cá tá assim também. Penteadeira. Só tirar essas coisas daqui. Ali também tem uns brinquinhos. Senhor Islas deixou o tênis dele aqui, né? Como sempre. Nunca guarda. Então vamos já começar aqui a ajeitar. Pra gente poder fazer os furos, né? Os quadrinhos a gente vai colocar com preguinho mesmo. Não vai furar nada. É com furadeira, né? Só o furo do suporte da planta. E aí? Tchau, tchau. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came to my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July, I think I can do all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give. You're just so stunning. I've been feeling nothing lately when I'm without you. I know that something special made me think about you, about you, 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 you. Pronto, agora eu dei um jeitinho aqui, varri o chão, bem sem vergonhamente, porque depois a gente ainda vai furar ali, eu vou varrir embaixo da cama, né? Melhor, esqueci de tirar as coisas daqui, tô assistindo Supergirl, gente. Esse teclado fica aqui, que a gente usa pra digitar na TV. Eu normalmente uso o comando de voz do controle, né? Mas as pessoas gostam do teclado. Os meus porta-retratos. O que que acontece, gente? Ainda não pintei eles. Vou colocar mesmo sem pintar. E depois eu pinto, né? No dia que a gente for pintar a porta, aí eu já pinto eles. Mas aí, como eu tô ansiosinha pra fazer essa decoração logo, já vou colocar com detalhe de madeira mesmo, vai combinar com as mesinhas de cabeceira, então tudo certo. Eles estão desmontadinhos assim, que eu dei uma passadinha de pano neles. Uai, tá faltando uma dessa. Acho que eu deixei lá. E aí, aqui estão as imagens. Já mostrei pra vocês, né? Aí eu vou colocar agora. Depois eu quero colocar um vidro ou um acetato, sabe? Porque não tem proteção. Aí depois eu quero colocar. Vou colocar aqui as imagens nos quadros. Acho que eu vou ter que... É, como eu imaginei, tem que dar uma dobradinha. Não vou nem cortar pra não fazer caca. É só dobrar mesmo. Mudei de ideia, gente. Vou cortar. Vou usar o estilete, ó. E vou cortar aqui por fora. Não vou cortar por dentro. Porque aí não... O risco é menor, né? De dar errado. Aí eu medi aqui, ó. A imagem no quadrante. Coloquei aqui em cima da madeirinha. E vou tirar as rebarbichas. Garbichas. Siga, porque... Primeira imagem pronta, agora eu vou recortando e enquadrando as outras também Quando as três estiverem prontas eu mostro pra vocês Todos os quadros já estão prontos, não sei se tá estourando a imagem aí pra vocês Mas aí agora eu vou ver aqui onde é que eu vou colocar, né, tem que colocar certinho os três Eu vou colocar a próxima cabeceira, não vou colocar muito alto não, que eu não gosto Eu gosto mais baixinho assim Vocês lembram quando eu usava na cabeceira rosa? Era bem pertinho, só que essa daqui como é assim, né, é diferente Então eu acho que eu vou colocar, ver primeiro a medida aqui do do meio Que é esse Aí eu vou pedir ajuda do Islas agora pra não ficar torto, né Esse daqui é o do meio Ela é pra passar um batomzinho, né, pra marcar onde fura, onde bate o prego, o que você acha? É, né Não sei, Fê, você que sabe Para de gravar aí Colocamos ali o primeiro quadro Aí agora a gente vai direcionar dele os outros, né, através dele You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back, right back You say that I'm hypnotic And that I caught you like that It's like every time I walk into the room You know you want what I have I have Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back Moving in, moving on Turn it on, turn it off Can't tell if I love you right back But you love me like that Quadrinhos colocados, olha só Ai, gente, quando eles estiverem com uma moldura preta Vai ficar uma coisa tão linda Nossa, não vejo a hora Deixa eu tirar aqui o zoom pra vocês verem, ó Melhora a visão Deixa eu ir mais pra trás, peraí Que aí dá pra vocês terem Oh, Jesus, tô derrubando o tripé Ó, dá pra vocês terem uma visão melhor Tá vendo como é que tá? Agora, vou medir ali a altura que a gente vai colocar a plantinha Esse daqui foi o suporte que eu comprei, gente Simples Eu ia comprar na Shopee Um de pinos, que eu achei a coisa mais linda Mas aí eu vi esse simplinho também preto, fininho Aí eu escolhi ele Agora, gente, vou ver aqui a altura Que aí eles vão usar de furar com parafuso, né Que a planta é mais pesada Deixa eu ter uma noção aqui Foi essa daqui, ó Que eu escolhi pra colocar Que ela tá mais comprida É, acho que aqui é bom A altura é boa Ai, nego Pega algum negócio aí pra eu marcar aqui Por favor Marquei Agora é a hora do mozão vir com a furadeira Eu tenho medo, gente De mexer com a furadeira Eu acho tão legal, sabe Aquelas mulheres que mexem com a furadeira Com maquita, com tudo Mas eu sou medrosa Já mexi Mas aí por eu ter feito caquinha Eu tenho medo, entendeu Os lozão vai furar ali agora Vou preparar aqui uma sacolinha Pra colocar ali Pra cair os pozinhos dentro Já ajuda Coloca aí, vida Tá vendo a marquinha? Isso aqui? Isso Pronto, o Sloan já colocou ali o suporte Ai, deixa eu passar aqui por cima de vocês Agora eu vou colocar a plantinha Eu nem vou colocar aqui na ponta Eu vou colocar mais aqui pra trás Ai Que coisa, viu Pra ela ficar assim, ó Retinha ali Aí fica pra frente Tem que ficar assim, né Acho que eu vou pegar a outra Pra ver se fica melhor Pera aí Deixa eu arrumar direitinho ela aqui Que ela tá meia torta Nossa, tá junto Tem um talinho dela Um... Como é que fala, gente? Um ar? Um ar, né? Que tá... Ele tá afincado Ah, não Achei que tava afincado na raiz Nas duas pontas Mas era só impressão Olha como é que ficou Tá pegando mais pra cá Vou trocar pra ver se tem alguma Que o suporte fique reto aqui E fique virada pra cá, né E não pro lado Ao invés de trocar a planta Eu só mexi aqui, ó Nesse negócio É porque esse daqui tem os furinhos certos Sabe? Não é igual aquele que você prende Em qualquer espaço do vaso Ficou bom, amor Obrigada Por que você não pôr na ponta? Porque senão fica muito longe da parede Fica muito aqui pra frente Vou arrumar a cortina Porque ela tá bem ali em cima Ela tá mais pra lá Na verdade, a gente tinha que ter colocado A cabeceira um pouquinho mais pra lá Por conta do espaço da mesinha Pra não ficar muito rente a cortina, né Mas agora já foi Vamos fazer vários furos de novo, não Vou dar uma olhada Se eu consigo arrumar aquela gaveta ali agora A gente não vai pintar elas hoje As mesinhas Mas eu vou ver se arrumo pelo menos aquela gaveta ali Porque tá cheia, viu? Agora que essa parte aqui já tá concluída Vou trocar a nossa roupa de cama Vou colocar aquela grid da Shein, né A preta com um xadrezinho branco Depois eu vou dar uma limpadinha mais no chão Agora sim, caminha arrumada Coloquei essa roupa de cama que eu falei pra vocês Olha lá da Shein, a plantinha Os quadrinhos Gente, pra vocês no vídeo Não fica muito nítida as imagens Porque são linhas, né Aí no vídeo fica bem fininho Ó, mas mais de pertinho aqui pra vocês verem Tá vendo? Dá pra gente entender bem Aqui no vídeo eu não sei se vocês conseguem Enxergar direitinho Aí aqui Só a fronha mesmo que é grande, né Eu falei pra vocês no outro vídeo Ela é muito grande, gente Ela não tem cinquenta centímetros só E o travesseiro é O meu travesseiro é tamanho padrão, né Setenta por cinquenta Só que aí eu vou pedir pra minha mãe Dar uma apertadinha nela pra mim Depois Aí coloquei ali a coxa que eu fiz o lacinho Igual no dia que eu fui mostrar pra vocês, né O recebido E essa foi a decoração do nosso quarto, né Depois eu ainda quero colocar Umas coisas de decoração aqui na penteadeira Mas eu ainda não fiz aquela limpa Que eu quero fazer Nem na penteadeira, nem no guarda-roupa Esses últimos dias, nossa Minha vida tá uma loucura Eu não tive tempo Mas aí depois eu quero colocar, sabe Os meus portas-pincéis ali Tudo bonitinho também Colocar as lâmpadas Embora eu não vou acendê-las, né Porque como eu falei pra vocês no outro vídeo A eletricidade da penteadeira tá doida Mas aí fica mais bonitinho, né Do que os buracos Eu quero colocar alguma coisa aqui em cima também Só que eu não sei o que eu coloco Porque eu não queria colocar mais quadro Porque já tem os quadros ali Então aqui eu ainda tô na dúvida Mas eu quero colocar alguma coisa, sabe Tô achando que tá muito branco aqui Aí pra cá ficou a cômoda, normal Com a TV ali E o guarda-roupa, como vocês já sabem, né Ali tá o meu espelho Porque eu vou colocar ele Só que o que que acontece Eu não quero colocar ele aqui, ó Uai, Jesus Eu quero colocar ele aqui No guarda-roupa, entendeu Aí eu vou comprar as fitas 3M Pra poder colocar E agora só vai faltar mesmo A gente pintar aqui o quadrante E a porta Arrumar as mesinhas de cabeceira, né E pintar os quadrinhos Eu gostei assim, gente Mas eu acho que eu ainda vou preferir Com a moldura preta, entendeu Eu sei que pra quem não gosta de coisa escura Deve tá achando muita coisa, né Roupa de cama, cabeceira Depois a moldura Mas vai me agradar, então Até porque também eu não vou viver sempre com a roupa de cama preta, né Então vai ficar só ali a cabeceira E a moldura dos quadrinhos conversando Plantinha, coisa mais linda, gente Oh, meu Deus As mesinhas de cabeceira Quando a gente for pintar Nós vamos pintar da mesma cor, né Branquinho Não vai ser preto, não Vai ficar preto e branco Combinando Aí as roupas de cama A maioria das minhas roupas de cama Tem rosinha, né Só tô agora com essa E aquela marmorizada Que tem o lado branco E o lado preto Que são escuras Eu amei, gente Ai, achei que ficou tão fofinho Depois também Quando a gente colocar a roupa de cama rosa Vai conversar Vai combinar, né Porque o preto combina com rosa também Então vai ficar lindo Já ia esquecendo de falar pra vocês, gente Consegui arrumar ali, ó A parte da frente da gavetinha Então metade do trabalho já foi Agora só falta a pintura mesmo Vou pegar um dia pra pintar tudo Pintar elas Pintar a porta E pintar as molduras também Agora sim Já tomei meu banho Tô limpinha Cheirosinha Eu iniciei esse vídeo pra vocês Já tava tarde, né Que mais pra cedo Eu fiquei trabalhando nos bastidores Digamos assim Editando vídeo Resolvendo algumas coisas E aí eu comecei a mexer aqui Já tava de tarde Então agora já tá de noite Já tô cheirosinha Limpinha E o quarto já está pronto E é o que importa Quer dizer Não tá 100% pronto Mas essa parte aqui Que é a que eu mais senti a falta Já tá pronta Agora só vai ficar faltando O mesmo ali Que eu falei pra vocês A porta As mesinhas de cabeceira E alguma coisinha aqui na penteadeira Finalizando esse vídeo por aqui Porque eu já vou editar Pra postar ele pra vocês amanhã Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou pedir pra quem assistiu o vídeo Até aqui Deixar pra mim nos comentários Esse emoji aqui Das mãozinhas fazendo Aleluia Porque finalmente saiu Né Essa parte da decoração Então deixa aí pra mim nos comentários Pra eu saber que você é amiga Que assistiu o vídeo até o final Tá bom Muito, muito obrigada Pela sua companhia Espero vocês aqui No próximo vídeo também Deixa bem isso aí Muito, muito, muito Um beijinho Tchau 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 Tchau